Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos a caminho de Matinhos para gravar mais um vídeo para vocês. Cobertura do alargamento das praias de Matinhos. Acompanhem. Bom dia a todos. Começamos o vídeo de hoje nas imagens aqui direto da praia de Caio Bá. Vejam aí a ponteira e os flutuantes que conectam a draga. Hoje é dia de sol aqui no litoral do Paraná. Provavelmente amanhã vai chover novamente. E o ciclone que prometeu aí ventos fortes, chuva forte, não se concretizou ontem. Ele estava bem afastado aqui da nossa costa, então foi apenas um vento forte. Não fez nada demais aqui com o litoral. Agora vamos lá para a parte do espigão, lá perto do mirante lá da Praia do Pico. Veja aí pessoal que estamos aí sem o calçadão agora. Já tiraram também uma parte da avenida aqui, do pavimento asfáltico. E nessa parte aqui para frente está travado o trânsito. Estamos aqui bem na região do Sesc. Aqui dá para a gente ver como vai ficar aqui a questão da calçada. Aqui a gente tem uma ideia bem até onde vai ficar aqui a avenida. Veja que eles tiraram um pedaço do asfalto. Já estão alargando para fazer a outra parte da via. E mais o calçadão e a ciclovia do outro lado. Agora aqui no espigão, veja aí que já refizeram toda aquela parte que foi destruída com o ciclone. Pessoal aí no trabalho para conseguir levantar esse espigão aí. Ainda na parte da base. Mais um pouco para vocês aí do trabalho do pessoal aqui no Cartinhos aqui da Sambaquia. Eles estão enchendo sacos de areia para colocar ali na frente daquele muro ali de proteção de areia. para que o mar não destrua aí o serviço que eles estão fazendo. Veio mais geral aqui debaixo para vocês como está o espigão. E aqui no Pico de Matinhos o surf ainda não foi prejudicado. Vários surfistas. Conto aí mais ou menos uns... 15, 20 surfistas aí na água. Hoje o mar está bem forte. E aquela parte lá que já foi aterrada naturalmente, foi alargada naturalmente. Hoje está encoberta, né? A maré está alta agora. Vamos ver como é que vai ficar essa parte aqui se vão precisar alargar. E já está totalmente alargada aqui a Praia do Pico. Então vamos para as imagens aéreas, pessoal. Veja aí como está o calçadão. Ou como não está o calçadão, né? Porque ele foi arrancado junto com a ciclovia e um pouco ali do pavimento asfáltico também foi tirado. Olha, foram plantadas também ali, já na parte de dentro, ali perto da areia, palmeiras. Não sei se vocês perceberam ali, já foram plantadas algumas palmeiras para fazer a parte da ornamentação ali da orla. Olha, vejam aí, essas são as palmeiras que foram plantadas aí. Plantadas pela empresa Samba aqui. Aqui a máquina retirando a calçada ali, tirando a ciclovia. Fazendo o serviço de retirada ali, toda essa parte que vai ser refeita, né? E aqui a parte do espigão. Veja que eles já estão com bastante pedra ali, porque a próxima fase ali vão colocar pedra. Pedras ali na base do espigão para começar a levantar ele propriamente dito. Ali a armação, onde são enchidos aqueles bags de areia para a base. E esses são os sacos de areia que eles estão enchendo e colocando ali para fazer uma base ali para proteger o espigão. Ali eles também colocaram uns sacos de areia preto ali, não sei se vocês viram. Ali perto daquela proteção, daquele muro de areia que eles fizeram. Aí o pico de Matinhos, veja aí como está o pico de Matinhos. Vários surfistas ali pegando onda. E lá aquela parte que foi praticamente aterrada. Essa aí praticamente foi aterrada naturalmente. Veja aí o quanto de areia que as ondas já levaram aí para a praia do pico. Toda essa parte aqui, não sei se quem conhece ali sabe, ali eram várias pedras ali, só estão aparecendo as pontinhas dela. Não aparece praticamente mais nada das pedras. Dá para perceber pelas imagens que essa parte está bem mais rasa, quase para ver o fundo ali. Então, vamos lá. E aí mais um pouco para vocês do mirante. Não sei se tem no projeto a revitalização desse mirante. Veja ali que tem os bags pretos ali, onde está a arrebentação das ondas também, feito para dar uma quebrada nas ondas antes que elas atinjam a parte da proteção ali. E aí, os funcionários enchendo os sacos de areia. E aí, para vocês, uma geral aí de como está o espigão. E ainda está realmente na parte da base. Aquele ciclone deve ter atrasado pelo menos uns 2, 3 dias no serviço deles. Ok, então pessoal, esse foi o nosso vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado do vídeo, das informações que colocamos nele. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!